Esta é a sua hora de levar para a sua garagem um Nissan Zero Kilômetro e Nissan Zero Kilômetro. É aqui na 15 de novembro, na Nissan X, que preparou uma semana com ofertas incríveis. Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio. Ofertas incríveis, então corra pra cá. Você que tá cansado de deixar o seu carro na oficina, gastar dinheiro à tua, vem pra cá, pare de se incomodar, vem pra Nissan X que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida, hein? Olha só a primeira super oferta desta semana da Nissan X da 15 de novembro. Para esta semana, tem Nissan Kicks com taxa zero em até 24 vezes. Isto mesmo, Nissan Kicks tem taxa zero em até 24 meses. Venha conferir de perto a nova Nissan Frontier, últimas unidades por 155.990. 155.990. Para esta semana, tem Nissan Sentra com uma entrada e 18 parcelas com taxa zero. Isto mesmo, Nissan Sentra nesta semana. Você dá uma entrada, mais 18 parcelas com taxa zero. E para fechar as ofertas desta semana da Nissan X da 15 de novembro, tem Nissan Versa com câmbio CVT com entrada, mais parcelas de 469 reais no plano replay. As facilidades são incríveis, Eduardo, para levar um japonês de verdade para a garagem. É isso aí, japonês de verdade aqui na Nissan X. Corra para cá aqui na 15 de novembro, que eu vou provar para você que o melhor negócio está aqui. Então vem para cá, melhores taxas, melhores ofertas estão aqui. Vem para cá você também, hein? Seu Nissan Zero Kilômetro, definitivamente, está aqui! E aí E aí Obrigado.